Bora Dé, bora Dé Tem coisa boa hoje? São machos ou fêmeas? Tudo macho Três por mil Quantos quilos esse cabrito? 15 quilos 15 quilos né? Mil reais os três Tem o de vender 950 Já melhorou né Dé Pô Dé, tá saindo quanto no pelo hoje? 25 conto né? 250 aqui pessoal, tem 5 Valeu Dé, obrigado viu Valeu isso Bom dia Primeiro meu irmão Tá com essa né? A quanto esse bode? 280 280 Acabou a conversar né? Tão ajeitado Tão ajeitado Valeu, obrigadão viu? Obrigado A gente segue aqui pessoal Direto da feira de capinos e ovinos Campina Grande Quarta-feira né? Dia 28 Olá Olá E aí primeira? Tá com um rebanho bonito aqui ó Macho fêmea misturado Com a média de preço 200 200 200 enrolado 200 enrolado aqui gente Coisa boa viu Quem gosta de coisa boa chega pra onde? Quem gosta de coisa boa chega pra onde? Chega pra cá, chega pra Itamar que Itamar tá aí Pra Pro nosso amigo Itamar aqui gente Eita Obrigado isso Valeu meu isso Cuida cuida E aí? O homem tá com uma mercadoria extra aqui viu São macho ou são contra? Macho Tudo capadinho Já no ponto né? Três bode Um bom de verdade Vê na quanta esses três? 1.900 1.900 Tô pedindo Quantos quilos que é nos três? Boa gente Não vai corrando tô em cima né? São pesados São pesados Só tem uma mais fraca no meio viu Vem aqui 1.900 Agora são isto Tem o preçoinho de vender? Tem um choro ainda E aí valeu isso? Valeu vai Obrigado aí E a gente vai agradecendo a parceria com a Prisma Poços Empresa de perfuração de poços Que vem incentivando aí o nosso trabalho Trazer a cada dia mais conteúdo pra vocês né? Você necessita furar um poço na sua propriedade Sua chaca Na sua empresa Eu recomendo o serviço da Prisma Poços Que perfura até 150 metros de profundidade de vida em até 10 vezes o cartão O que? É É É É É É É É Patrão Bom dia Essa mercadoria boa aqui pra dar quanto? Hoje é 1.500 1.500 né? 1.500 né? É É É É É É Obrigado É É É É O casal aqui de boé Vamos seguindo por aqui Opa 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 Meu amigo Vinicius Como é que está? Beleza meu irmão Deixa eu ir aqui Beleza Opa Patrão Tudo bom com o senhor Duas cabra e um bode Esse é o reprodutor Pede quanto? 1500 É uma extinção de ângulo É um ângulo lubiano aí Cabrito bonito 900 aqui nas duas cabras 900 aqui nas duas cabras 900 aqui nas duas cabras novas Não tem cegueira não Ela está em negócio aí Puxa Ele só deu um negócio aí Fundo E você compra quanto ela? Quanto compra? Sai comigo comprar não E aí primeira? E os cabritos Pé da quanto? A 100 reais 100 conto Tem quantos? 4 4 4 cabritinho aí A 100 conto Não tem preço ainda São macho ou tem fêmeo também? Fêmeo macho Fêmeo macho né E essas duas maior? São 350 as duas 350 Acaba chegar aí Entrar no começo né E valeu isso? Obrigado aí Patrão Tudo bom? Tudo bom Uma ovelha parida com dois Pede quanto? 800 800 né E outra aqui também né Essa parida com um Qual o preço? 550 550 Só vou botar o preço né Obrigado 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 meu Bom dia pro senhor E aí primeira? E aí primeira? Tem a partir de quanto hoje? A partir de 250 A partir de 250 e vai variando né? Ai 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 até 400 Até 400 Criação primeira aqui gente Boa Só coisa boa viu Bom dia meu patrão Quer uma ovelha é? É Tem um fêmeo boa aí viu Bom dia Gugu Bom dia meu patrão Acorregada bonita aqui ó Gugu qual o preço? A partir de 180 A partir de 180 né Me escolhendo Levando em quantidade tem um preço né Gugu É Tem 180 aqui Tem uns bodas aí Umas cabras no meio né Gugu É Valeu Gugu Hoje deu Gugu Hoje tem criação tem Valdemir Olha Nambu Como é que tá? Primeira Beleza Tem uns trocinho mais de vagal Tem uns trocinho Foi bem pouquinho Foi? Foi É a quanto o Ambu? Tá cobrando 250 aí 250 enrolado Enrolado Tudo fêmeo aí? É tudo fêmeo É tudo fêmeo Tudo fêmeo Foi só veio 10 bichinhos Não é nada que ele macho tá fazendo ali em cima Pegando o que ali? 250 Vem Só veio esses aqui mesmo Falei 10 bichinhos pequenininhos Aqui pequenininhos As cabritinhas ali ó Ah vendeu Foi vendido aqui Opa, tudo bom? Ó Nambu, valeu vice Valeu amigo Obrigado aí vice O cara ligou pra mim óleo Deu certo? Deu certo lá? Aí eu vou pegar uns cintos e ir pra um lugar de cima Pronto Valeu Valeu vice E aí Miguel? E aí Miguel? Opa Miguel já tá agarrado de boda Miguel desenrolado Miguel, olha o Rafael falando Miguel E aí Miguel? Apareceu? Tem criação a partir de quanto hoje? 140, 150, 180 140 acima né Miguel? 150, 150 acima né? É Aí ó Ô Miguel desenrolado né? E aí valeu Miguel? Valeu isso? Valeu amigo E aí a gente segue por aqui pessoal Campo os bichos Bora João, bora João E aí? E aí Gabriel? Beleza Opa mexe Ô Gabriel, aqui tá as paridas 450 450 450 450 É tudo de um filhote e Gabriel? É tudo de um filhote e Gabriel? Tudo de um né? Tem 10 aí 10 paredes Tem uma arranjinha assim 250 250 E aqui já tem um Aqui já tá no ponto né? Tá saindo a quanto no pelo hoje? É 25 isso 25 pontos né? E o preço? 320 320 enrolado né? E aí valeu isso? E aí valeu Obrigado aí Valeu João E aí Os animais aqui provavelmente já foi de ponto E aí Patrão, o senhor tá bom? Eu tô rio Quanto é esse reprodutor boa aí? Quanto é? 800 reais 800 É 800 Bichão é bom pra tirar raça né? É pra tirar raça E essa cabra? É 250 250 A cabra é barato Pra vender é barato mesmo É Hoje tem muita Tem muita, não tem? Tem demais Muita criação hoje aqui gente Hoje eu tenho que filmar Muita criação aqui pra Cabra escolher a vontade Tem Hoje tem pra dar e sopra Obrigado viu Valeu meu Opa Tá nas cabras hoje a ovelha Opa, tudo bom? Tudo? As suas ovelhas são suas também? Não, só as cabras Só as cabras né? É É a quanto? 800 800 nas três É uma parida de dois Parida aí com dois É muito, muito boa né? Os filhos já estão quase do tamanho da mãe É Vamos matar é tudo É 800 aí Acaba de conversar né? Valeu isso? Obrigado 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 Manda um alô aí, Barra de Santana, um alô aí, Dimas, Barra de Santana, né, valeu Dimas. Mercadoria boa aqui, viu? Aí é de primeira, primeira de luxo. Já vendeu tudo, ainda tem disponível? Aí a gente tá comprando. Pode passar, pato. Tá comprando aí, né? É, comprando. É sua? Já vendeu a liga aqui, né? É. Já tá comprando aí tudo aqui, gente. Opa, mira. Eles vamos tão pegado aqui, negociando. Que dofo bonito aqui, ó. É, pra obter bonito, né, Gabriel? Esse é a primeira, viu? Vê esse bichão, ah, vendeu? Vendeu agora? Agora é bom de verdade, viu? Três mil. Três contas. Três contas aí, ó. Três contas aí, ó. Três mil, né? Um resíduo, mano. Mais estrada aqui. Mais estrada, hein? Pra quem gosta de criar coisa boa. Vamos ver esse carneiro, velho, cara. Primeira, hein? Pra entrar. Tudo bom, né? Tudo bom, né? Na paz? Tudo bem, cara. Graças a Deus. Já vendeu as ovelhas? Vendi. As fêmeas, né? Só coisa boa aqui, né? E aí, valeu isso? Obrigado aí. Eu tô com o botão dos anos 20, que o outro que são rato tem renda. Venda aí, senhor. 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 Patrão, tudo bom com o senhor? Tudo bom. Tá na luta, né? Mais um dia. Obrigado. As criações estão de quanto hoje? 400. 400, é? 400 a... Esses três, a 400, né? 300 menorzinho. Vamos pra criar. E os comércio, como é que tá hoje? Tá bom. Pra ir levando devagarzinho, né? Tá no vivo, né? Tá no vivo, só agradecer a Deus, né? Pois é. Obrigado, viu? Bom dia pro senhor. Opa, tudo bom? Tá bom. E essa parinha bonita, pede quanto? 900. 900. Dois machos, é? Dois machos. Dois machos. Já botaram por isso? Sim. Só trouxe esses dois mil. Só. Obrigado, viu? Obrigado. Patrão. Bom dia, meu cara. Bom dia, o senhor tá bom? Melhor agora. Coisa boa, graças a Deus, né? Tudo na paz, meu senhor. E esse bode bonito, pede quanto? Os dois aqui é 900, cara. 900, né? A minha parida e o bode embora. 900 aqui, uma cabra parida e um bode. É a marrazinha, né? É a marrazinha, primeiro eu queria. Novinha. A brita boa no pé. 900, cabra, botar preço, né? Botar preço. Obrigadão, viu? Bom dia. A gente vai encerrando aqui por hoje, pessoal. Trabalho na feira de Caprins e Ouvino. Abraço pra meu amigo João do Mugeiro. Ele não tá vindo ainda pra feira, pessoal. Ele tá... Sofrer um acidente aí, ele tá se recuperando.